Olha, as fortes chuvas trouxeram transtornos a vários moradores do leste mineiro, causando prejuízos e danos tanto ao patrimônio público quanto ao privado, né? Lucas Alves e o Elton Cunha conversaram com um advogado que vai esclarecer, né? Dúvidas sobre a quem recorrer quando for prejudicado. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Com a tempestade de vento que atingiu o governador Valadares no último sábado, restaram algumas dúvidas com a queda de placas, de árvores pelo caminho, pela cidade. E nós estamos conversando hoje com o advogado José Francisco. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. No caso de eletrodoméstico, a energia de muita gente ainda não voltou. E por causa da queda de árvores, muita gente ficou sem energia de surpresa. Então, por causa dos eletrodomésticos que possivelmente podem ter queimados. Boa tarde, boa tarde a todos. As companhias de energia, fornecedoras de energia elétrica são concessionárias do governo para oferecer aos consumidores esse serviço. Existe um mínimo de tempo que essas empresas podem deixar o consumidor sem o fornecimento da energia. sendo ultrapassado esse mínimo, normalmente entre 4 e 5 horas por mês, sem que haja o fornecimento da energia elétrica. E ultrapassado esses limites, as empresas já são responsabilizadas. Se houve algum dano ao consumidor em razão dessa falta de energia, o consumidor pode procurar a companhia elétrica, no caso de Minas Gerais, a CEMIG, para relatar esses ocorridos, esses acontecimentos, demonstrar a propriedade do equipamento, seja geladeira, seja televisor, computador, enfim, ar-condicionado, aquilo que estivesse ligado e foi afetado pela ausência de energia. De um modo geral, quando acontecem tempestades extraordinárias, muito além do normal, as empresas não são responsabilizadas. Porém, há um mínimo e a lei garante um mínimo para que os consumidores sejam ressarcidos ou indenizados pelos prejuízos sofridos. Muito bem, Nico. Tempestade não tem como prever, mas estar seguro daquilo que está acontecendo, se proteger, prevenir também, protegendo o carro, o veículo, colocando ele dentro da garagem, tudo isso também é um meio de se proteger com a tempestade que pode estar vindo. Obrigado, Sr. José, por estar aqui conosco no Balanço Geral. Nico, eu volto com você. Valeu, garoto. É, boas dicas, né? Importante isso aí, né? A pessoa ter ciência do que vai acontecer, né? A quem pode recorrer. O Lucas está aí arrebentando, né, Lucas? Tamo junto, garoto.